São Francisco, como a gente conhece o caso de Francisco, na verdade não é o nome da mulher dele, é de orgânia e de criança, de Bernadão, mas quando seu pai voltou da França, ele era o abençoe de Sanchesco, que foi em Santa França. A experiência militar é de Francisco. Como todo adolescente não tinha ainda uma personalidade nítida definida. Contudo, duas facetas se mostravam como evidência, a alegria de conviver e o espírito de fraternidade. Com coragem e heroísmo, procurou realizar sua identidade a ser cavaleiro e poder servir aos grandes princípios. É como o irmão Francisco nos disse, que no tempo não existia. O que é o que é hoje? Ele foi feito por tudo, no meio de ser rico. Ou ela estava nascendo no castelo, sem filha de príncipe, de filho de Deus, ou tinha algum ser cavaleiro. sanitários E a partir desse momento, ele se sente muito focho, e vai todo o mundo pregando a mulher toda. Vou fazer uma correlação. Ele é como se fosse um plegote hoje. E a biquínias e a profética de uma carne de baia. É assim que era isso que aconteceu com ele. Como a gente tinha os sonhos e os ideais dele que viram para o mundo. E é isso que foi o grande plaga, essa transformação da vida profana dele, da vida de humildade, das voltas e da atuação. O momento de encontro, que são conhecidos com o lefroso, é um momento de separação em geral. Quando ele se encontrou com o lefroso, ele era homem. E depois de ter se encontrado, ele se tornou totalmente outra pessoa. Foi um momento de muita conversão, de atitude e de paradigma. Por isso, esse acontecimento é muito importante na vida do polterólogo e, consequentemente, na vida dos nossos homens. São Francisco, depois de ter saído da guerra, depois de ter repensado e tudo mais assim, ele foi, caminhou e chegou na igreja de São Domião. Só que quando ele chegou lá, estava tudo destruído. Foi aí que ele entrou. Quando ele entrou, ele avistou a cruz de São Domião, que é essa daqui. E ele se envelheu diante da cruz e fez uma oração. E nessa oração era, Altíssimo e Glorioso Deus, iluminar a estrela dentro de meu coração. A gente vai falar aqui sobre o trânsito de São Francisco. A palavra trânsito significa passagem, passagem desta vida para outra. Isto é a sua morte, que aconteceu na tarde do dia 3 de outubro de 1226.